Até o Lil Baby tá sendo investigado, junto com o coletivo dele, por estar com envolvimento com a gangue. O que é até meio irônico se a gente for parar pra... Ué, Lil Baby? Vamos ver, de uma vez por todas, o que que tá acontecendo com o jovem bandido, é isso? Young Tag? O jovem Vida Louca? Bom, vamo lá. Esse vídeo aqui vai trazer algumas verdades que eles talvez não queiram ouvir, mas vambora. O bom Vitruviano! Eu esperei um pouco pra fazer esse vídeo aqui, ver no que o caso ia dar e fazer um vídeo mais detalhado possível pra vocês. E realmente é isso que você viu no título. Young Tag, Gana e no total 28 membros da YSL, a gravadora do Young Tag, foram presos. Isso vai desde rappers, na verdade, todos os rappers foram presos. E outros somente que são associados à gravadora. Somente bem entre aspas. E você vai entender o porquê e o motivo da prisão. Então, a polícia diz que a gravadora do Young Tag, além de um selo musical, também é uma gangue inteira. E talvez possa usar o selo musical somente como uma forma de esconder tudo isso. E tem muitos outros detalhes que eu vou falar aqui pra vocês. Pois é, mano, a coisa não tá nada boa pro Young Tag. Então, vamo entender tudo isso. RICO Esse é o nome de uma lei federal pela qual a YSL e seus membros estão sendo indiciados. Em português, a SIGA RICO significa Lei Federal das Organizações Corruptas e Influenciada pelo Crime Organizado. A lei é utilizada pra impedir atividade de cartéis, de máfias, gangues e qualquer tipo de crime organizado, sabe? Mas é bem mais complexo do que isso. Pra realmente fazer uma investigação RICO, precisa ter a comprovação de fato que as pessoas indiciadas realmente fazem parte do crime. Lógico, isso provado na justiça. Então, geralmente, leva muito tempo numa investigação desse porte. Quase sempre são anos acontecendo. Não é algo da noite pro dia, sabe? No caso da Wire Cell, eles estão sendo investigados desde 2013. Então, faz a matemática básica. Nove anos investigando o Tug e os membros da gravadora até então. E esse tipo de investigação cobre tudo. Desde execuções, associação... Ah, ficou. Entre outras coisas. E por que pode dar tão ruim assim pro Young e Tug? E se tem a possibilidade real dele passar a vida toda na cadeia? Então, esse tipo de investigação RICO busca ferrar principalmente os cabeças das gangues. Pra realmente desestabilizar e, quem sabe, com esse tipo de ação, conseguir realmente acabar com ela. Por isso que o Tug pode passar tanto a vida na cadeia, quanto anos também, se ele realmente for condenado. Lógico. E se isso acontecesse, não surpreenderia muita gente. São tantas acusações que tá acontecendo com o Tug e com o passar do tempo só entram mais, que realmente pode dar muito ruim. Por exemplo, há dois dias atrás, eram 56 acusações. E entre elas, que a gangue criminosa, sim, é assim que eles descrevem a Wire Cell, começou no final de 2012, na área de Cleaver, lá em Atlanta. Eles também afirmam que a Wire Cell é afiliada à gangue Bloods. Os promotores alegam que dois associados da Wire Cell, o Christian Spinger e o Anthony Sulem, trabalharam com a permissão do Young Tug pra fazer uma segunda tentativa de tirar a vida do IFN Loot, enquanto ele tava preso numa cadeia. E isso, segundo esses próprios promotores, teria sido a gota d'água e que fez a investigação ficar a todo vapor. Porque eu não sei se vocês sabem, mas se essa informação for comprovada, mostra que o Tug é uma espécie de líder de uma gangue. Coisa que, na verdade, ele já tava sendo acusado antes disso. E por isso, é o Tug que pode se dar muito mal aqui. Mais do que todo mundo, como eu já falei anteriormente. Enquanto isso, o Young Tug também é acusado de ser responsável de ter alugado um carro envolvido em um crime. Em 2014, dois homens passaram de carro e tiraram a vida de um homem chamado Donovan Thomas, que era membro de uma gangue rival. E o Tug estaria envolvido nisso. E é por esse tipo de coisa que ele e outros líderes da Wire Cell têm investigação muito mais focada neles. Até invadiram a casa do Young Tug lá em Atlanta, nessa segunda mesmo. Tipo, derrubaram várias paredes, cavaram no quintal dele. Tudo isso pra achar algum tipo de prova que realmente incrimine o Tug. E bom, eles acharam. Depois dessa investigação na casa do Tug, piorou muita coisa pra ele. Só pra vocês terem uma ideia, só por causa dessa investigação na casa dele, ele recebeu mais 7 acusações, que são algumas delas. Porte de maconha, com a intenção de distribuição, ou seja, tráfico, que é um dos motivos que estão investigando a Wire Cell. Posse de outras substâncias, também com a intenção de distribuição. Porte de arma de fogo, durante o cometimento de um crime. Posse de um espigarda de cano cerrado. Fuzil de cano cerrado. Metralhadora, arma perigosa ou silenciador. E mais outras coisas que, na visão deles, indicam que o Tug é um dos líderes não só de uma gravadora, mas de uma gangue. O Tug também foi indiciado por uma tentativa de tirar a vida do LeWayne, lá em 2015. Naquele ano, o LeWayne e sua equipe teriam se envolvido em uma discussão numa boate. Então, eles foram embora no seu ônibus de turnê. E seguiram o caminho. Quando eles chegaram numa rodovia de Atlanta, vários disparos foram feitos contra o seu ônibus. Mais tarde, Young Tug foi preso por isso. E ele admitiu ter disparado no ônibus de turnê do LeWayne. Mas sua condenação não foi feita naquela época. Agora que tá acontecendo todo esse caso da YSL, é lógico que eles usariam isso contra o Tug. Faz muito sentido. E isso pode ser algo que ferre muito ele. Porque é algo que ele confessou judicialmente, sabe? Ele confessou? Porque até o Lil Baby tá sendo investigado, junto com o coletivo dele, por estar com um envolvimento com a gangue. O que é até meio irônico se a gente for parar pra pensar... Ué, Lil Baby? O axé de Lil Baby? Moleque, cinco minutos sem dar pausa? Moleque, é que eu tô absorvendo essas informações. Tipo assim, é muita gente envolvida. Muita gente que eu escuto todo dia. Caralho! Não, mas depois a gente vai ver um vídeo mais atual. Atualizando, óbvio. O caso. Eu não sei se todo mundo aqui sabe, mas o Lil Baby, sim, era desse lado errado da vida, antes de fazer música. Mas ele diz toda hora que o Young Thug pagou pra ele sair das ruas e começar a fazer música. Mas agora provavelmente ele vai ser detido. Não sei se preso, mas detido pra investigar ele. Não, eu sabia de alguma coisa do Young Thug, eu também sabia. O Young Thug realmente, literalmente, me pagou para sair do meio ambiente. Tipo, bro, você pode rapar, você tem, eu estou dizendo. Você pode ser neto, mano, você tem que ir para sair da rua. O que bate muito de frente pra isso tudo que tá rolando com o Young Thug, sabe? Tipo, ele pagou pro Lil Baby sair das ruas e parar de cometer crimes. Por que caralho ele seria o líder de uma gangue? Não faz tanto sentido assim. Mas é aquilo, eu não sei o que acontece por debaixo dos panos. Eu só tô aqui passando informação. E é como eu disse, as coisas não estão nada boas pros membros da YSL. Com toda essa situação, é bem difícil alguém conseguir uma fiança. Mando que não tem nada a ver com as acusações. Lógico, eles têm dinheiros e divulgados muito bons. Mas a situação tá complicada. Não tem outro jeito de falar. Tanto que o pedido de fiança, tanto do Gana quanto do Young Thug, foram negados. Então é, eles não vão sair por enquanto. Eu não sei se eles vão ficar lá até o julgamento final acontecer. Isso só o tempo vai dizer. Mas, por enquanto, eles realmente não vão ser soltos. E, só lembrando, que eles querem acabar muito mais com o Thug. Porque as acusações contra o Gana não são tão pisadas assim. São só de ele ser um membro de uma gangue. Já o Young Thug, as acusações são dele ser um líder e encabeçar algumas execuções e distribuições de drogas. E várias outras coisas. Então, provavelmente, o Gana pode sair. A fiança dele pode ser aceita. E aí, o Gana saiu? Não, agora, porque, como eu disse, a investigação ainda tá rolando. Pra o Thug, só complica cada segundo que passa. Tanto que os policiais vão usar as músicas dele como prova pra incriminar ele também. Nas músicas Anybody, o Thug diz... Eu nunca tirei a vida de ninguém, mas eu tenho algo a ver com aquele corpo. Já no song Just How, o Thug diz... Deu advogado perto de 2 milhões. Ele lida bem com todos os assassinos. É, tipo, com todo esse contexto, fica complicado pro Thug. E bom, galera, isso é um resumo, realmente, de todas as informações relevantes que o caso teve até agora. Só um acréscimo aqui de uma coisa, não do caso, mas... Tá, esse... O que aconteceu? O 6ix9ine tá zoando o Thug por tudo isso. Era só algo que eu queria acrescentar mesmo. Mano, o 6ix9ine é maluco. Ele vê alguém se fudendo e vai querer zoar a pessoa que ele tá pedindo muito. Mas é aquilo, né? Por enquanto, o caso tá assim. Se aconteceu alguma coisa de relevante, eu trago aqui pra vocês. Mas me diz, vocês acham que o Thug consegue escapar dessa? Deixem nos comentários. Esse vídeo, ele tem cerca de 2 anos atrás, né? É só o começo das investigações de Jotas Jogadas no caso de Young Thug. Vamos por mais. Vamos pra mais um do Vitruviano. Acabou tudo para o Young Thug. Prisão perpétua? Vamos. Como assim tu ainda não sei a playlist de trap do canal? Link na descrição. Esse caso da OSL voltou. E voltou com muitos acontecimentos. Mais do que nunca, na verdade. Tá rolando muita coisa. E em uma semana parece que vai dar bom pro Thug. E na outra, nessa que a gente tá agora. Parece que ele vai passar a vida toda na cadeia. Enfim, a coisa tá realmente triste. Membro da OSL concordando em depor sobre o caso. A coisa tá muito estranha. E pode estar tudo fluindo pra todo mundo. Mas pro Thug não tá. E exatamente esse o ponto. A gente vai entender tudo. E por que essas notícias que estão dizendo. Que o Thug vai passar a vida toda na cadeia. E se isso é verdade ou não. Só queria lembrar antes. Que eu tô tentando chegar a 40 mil seguidores. Cara, existe o mundo dele pegar. Foi tão perpétuo. Existe o mundo? Provavelmente, vou estar com uns 39 mil. Então, se puder. Lógico. Dá uma passada lá e me segue. Eu tô soltando conteúdo. Quase que diariamente lá também. E agora sim. Vamos entender tudo isso. Existe visão? O que tá acontecendo com o nosso mano Thug. As últimas coisas que a gente comentou sobre esse caso da OSL. Nesse canal aqui. Foi sobre o Gana. Literalmente na semana passada. Ele foi solto. Ele tá em verdade condicional. Depois de ter se declarado culpado pelo crime de extorsão. Um dos vários crimes que ele tava sendo acusado. Ele tava sendo bem criticado pelas pessoas. Sendo chamado de rato. E a própria irmã do Young e Thug. Declarou apoio a ele no dia que ele saiu da cadeia. Porém, teria dado uma certa indireta pra ele. Então meio que as pessoas ficaram sem entender nada. Por quê? Ela estaria apoiando o Gana. E defendendo ele. Das pessoas estarem acusando ele de ser um rato. Mas depois. O Bluesy. Um rapper bem respeitado lá nos Estados Unidos. Ele tava falando sobre o Gana no Instagram. Dizendo que ele era um rato. E que entregou o Young e Thug pra benefício próprio. E aí. A irmã do Young e Thug. Curtiu o post. Então meio que. Todo mundo ficou sem entender. Mas o fato. Existe o mundo dele ter dado informações privilegiadas. Para poder ter a sua prisão condicional em liberdade. O fato é. Tá literalmente saindo todo mundo da cadeia. Todos os membros da YSL estão sendo liberados. Depois de lógico. Fazerem acordos. Na semana passada. Não só o Gana. Mas também. O Liu Duque. O membro mais antigo da YSL. Que tá com Thug desde o começo. Ele também saiu da prisão. Ele admitiu sua participação em vários crimes. Mas ele também fez um acordo com a polícia. E assumiu que a YSL é uma gangue. Basicamente a mesma coisa que o Thug fez. Eu sou a Filiado com YSL em 2016. Isso é verdade? Isso pertence a você, Sr. Kitchens? Sim, sim. YSL é um música e um jogo. E você tem conhecimento pessoal que membros ou associados de YSL têm com os crimes e crimes. Mas o Young Thug foi condenado a 12 anos de serviço comunitário e 10 de liberdade condicional. E lembra que eu falei que várias pessoas da YSL que estavam presas estão saindo? Pois é, ainda tem muito mais. Tanto que o advogado do Young Thug, em uma entrevista que ele deu alguns dias atrás, disse que os membros da YSL, literalmente todos, estão recebendo ofertas de acordos para delatar o próprio Thug. E já perceberam algo aqui, né? Eles não estão recebendo ofertas para delatar uns aos outros. Não, eles estão recebendo ofertas para ir contra o Thug. E somente ele. Eu disse isso no primeiro vídeo que eu fiz sobre o caso. E eu disse que isso iria acontecer. E que o interesse maior é literalmente o Thug. E deixar ele preso na cadeia para o resto da vida. E especificamente ele porque, na teoria, ele é o líder da YSL. E ele ficaria como uma espécie de exemplo. Se eles conseguirem deixar o Thug preso, e mais ninguém, está perfeito para eles. Porque é isso que eles querem desde o começo. Desde que a prisão aconteceu. E é por isso que esses acordos estão sendo feitos. É por isso que eles não estão nem aí para soltar o Gana, o Ducky, ou qualquer outro. O Gana e o Ducky tinham várias acusações nas costas. Então, eles fazeram uma simples confissão de um crime que nem é tão grave assim, em comparação aos outros que eles estavam sendo acusados. E tudo bem, pode sair. Por que não mesmo com o Thug? Porque eles nunca foram foco. O Unfonky, o irmão de sangue do Thug, também foi outro que saiu da prisão por fazer um acordo. Agora ele está em liberdade condicional por 10 anos. O YSL Obama também foi outro que aceitou um acordo e também está incondicional, só que por 15 anos. Mas, voltando para o Thug de novo, os promotores decidiram que não vão dar nenhum tipo de acordo para ele. Entenderam o ponto aqui, né? Literalmente, todos os membros da YSL tiveram direito a acordos, menos o Thug. Porque, como eu disse anteriormente, na visão deles, o Thug é visto como líder de uma gangue e uma ameaça para a sociedade. Tem um repórter lá na gringa que ele está atualizando todo mundo. Então, sempre que sai algo novo sobre todo caso, ele vem na mesma hora e posta. Pô, mas se esses caras estão confirmando que é uma gangue, qual é o mundo que o Yangtang não é o líder, mano? O Yangtang está deixando os caras saírem dessa e chamando a bronca? Caralho, mano. Aí ele está sendo macho se ele está falando isso. Caralho, se ele está falando isso, ele está sendo macho. Ele deu a visão dele sobre tudo isso. Minha leitura aqui é que o promotor vai lidar com quase todos os outros. Se isso significa melhorar suas chances de condenar o Thug. Se a gangue pediu para alguém atirar, quem puxou o gatilho é menos importante. Então, entende o ponto. Se alguém matou, sei lá, vamos criar um exemplo aqui. Se a USL realmente fez vários crimes e mandou matar alguém, que eles têm essas acusações nas costas. Se o Thug realmente pegou e mandou algum membro matar outra pessoa, mano, eles não estão nem aí para o cara que foi lá e apertou o gatilho. Quem eles querem é o Thug e mais ninguém. Mas o ponto é, se os outros membros se declaram culpados de vários crimes e eles estão sendo libertados, e o Thug, que não se declarou culpado de nada, e ele não tem direito a nada, nem um acordo. Então assim, não querendo tirar esperança de ninguém sobre o caso, mas eles querem a cabeça do Thug. Ou seja, a possibilidade de ele ficar na cadeia por anos, e anos e anos e anos, é bem grande a partir daqui. A gente torce para que não. Eu quero vir aqui da notícia, pô, Young Thug foi solto, ele vai ser solto. Mas, a possibilidade de eu vir no trap semanal e dizer que ele vai ficar preso por anos, só aumenta a cada dia, é f***. Mas, enquanto tudo isso aqui estava acontecendo, dias depois que o Gana saiu, tipo em 5 dias, as coisas começaram a ficar estranhas dentro da USL, pelo motivo de que, todos que estavam saindo da prisão, os membros da USL, estavam sendo recebidos pelos outros membros, e por algum motivo, o Gana foi o único que não foi recebido por mensagens nem nada do tipo. Ele também não foi defendido pelos outros membros, quando ele estava sendo chamado de rato, por várias pessoas, por raps e etc. Todos os outros foram defendidos, eles se defenderam entre si, menos o Gana. E está fazendo várias teorias de que o Gana realmente teria entregado o Thug pra safar. Sinceramente, não vou ficar acreditando em nada aqui. Se realmente o Thug for lá e disser que o Gana entregou ele, beleza. Mas até isso, não. Não vou ficar criando teorias aqui, mas é isso. A gente não tem muita certeza do que vai acontecer com o Thug daqui pra frente, mas, pra nossa tristeza, a coisa não tá nada boa pra ele. Ele tem muitas chances de passar muito tempo na cadeia. Vamos torcer pra que não. E é isso, rapaziada. Essa é a atualização do caso ESL. O Lil Baby fez a caveira dele em que sentido? Isso é tudo importante que aconteceu. Vamos acompanhando. Se tiver mais alguma coisa importante, eu venho aqui e atualizo vocês. Moleque, tipo assim, existe um mundo em que o Young Thug tá pedindo pros caras confessarem pra todo mundo sair e ele pegar o BO. E, ao mesmo tempo, ele conseguir provar... Não sei se ele consegue, se há uma confissão no caso desses caras. que não foi ele que mandou. Existe esse mundo? Tendo vídeo do Gerson? A gente vai ver o vídeo do Gerson agora. Caralho, eu tô em choque. Moleque, tipo assim, existe um mundo em que o Young Thug tá pedindo pros caras confessarem pra todo mundo sair e ele pegar o BO e, ao mesmo tempo, ele conseguir provar... Não sei se ele consegue, se há uma confissão no caso desses caras. Que não foi ele que mandou. Existe esse mundo? Fiquem Fiquem Fiquei Fiquei Fiquei